Olha, uma situação de extremo pânico para o povo que mora em Vitória, capital do Espírito Santo, uma reportagem de agora à noite. Para você ter uma ideia, a polícia entrou em greve, as ruas da cidade ficaram vazias, cidade de Vitória, a prefeitura cancelou aula, cancelou atendimento em postos de saúde, está acontecendo saques, olha o desespero do povo. Fecha isso, fecha! São imagens inéditas da noite. Você vai vendo o pavor, o pânico que a situação da região de Vitória está sofrendo por causa dessa greve da polícia. Reportagem da noite, põe no ar. Um vídeo mostra o exato momento em que a nossa equipe e a de outra emissora chegam em um posto de gasolina na avenida Norte Sul, na Serra. Pouco tempo depois, dois tiros são disparados e a gravação é interrompida. A nossa equipe estava aqui, perto da avenida Norte Sul, para a gente conseguir gravar a movimentação e o caos que está instaurado nas cidades da Grande Vitória. E a gente teve que se esconder aqui dentro desse poço, depois de alguns disparos de armas de fogo. Como a gente pode ver, ali no cantinho tem pessoas que fecharam a avenida e não deixam ninguém passar. As pessoas estão sendo roubadas, furtadas, é realmente um verdadeiro caos. E a gente está com medo, até a nossa equipe de reportagem teve que se refugiar aqui dentro dessa loja de conveniência. Nós acompanhamos o momento em que a avenida Norte Sul foi fechada por homens que carregavam até móveis para impedir a passagem. Esse vídeo mostra clientes e funcionários dentro deste shopping que fica bem próximo de onde estávamos, em Eurico Salles, também na Serra. As imagens mostram as pessoas trancadas dentro das lojas do shopping, que de acordo com testemunhas, estava tomado por criminosos. No local, a administração do estabelecimento confirmou que teve que fechar as portas no início da noite, por causa da insegurança instaurada dentro do lugar. De acordo com quem passava na região, criminosos estavam roubando veículos e pessoas a todo momento. Nós fomos embora às pressas, porque os homens que fecharam a pista ameaçaram invadir o posto de gasolina em que estávamos refugiados. Nós não vamos sair, não vai sair viatura daqui. A gente não está a favor dos assaltos, nós não estamos a favor dos homicídios, só que nós não temos outra opção. Os nossos maridos não podem fazer manifestações que eles podem ser presos. Então essa foi a última saída. Tem família que tem três filhos, paga aluguel e o salário do soldado não dá, está passando fome, está passando necessidade.